Boa noite a todos, mais uma vez. Sou o Tiago. Espero que tenham gostado da nossa apresentação um bocado. A Tuna Juvenil é um dos nossos projetos enquanto associação juvenil. Portanto, eu sou presidente de uma associação juvenil que se chama As Mais. Antes de mais, a minha apresentação chama-se Criatividade é um Vício, porque de facto, a partir do momento em que eu comecei a criar os meus primeiros projetos, que no princípio gostaram, realmente começou-se a tornar algo viciante. Isto vai mudar já? Começou-se a tornar algo viciante, só para ver, vai mudar, então tenho que falar rapidamente. Começou-se a tornar algo viciante, porque hoje em dia realmente, se eu tenho novos projetos ou se vejo alguma oportunidade de negócio, de trabalho, seja o que for, eu fico tipo viciado e quero realmente implementar esse projeto rapidamente, sem de forma alguma saltar etapas, mas realmente sinto esse vício em criar novos projetos. Ora bem, estou a passar aqui alguns dos projetos dos quais eu criei. Portanto, Music School é uma escola de música em Vila Real, tem cerca de 3 anos. O segundo projeto que passou, creio eu, chama-se Clube de Génios, é um projeto de apoio escolar, que está presente em Vila Real também, é um projeto que tem apenas um mês, já temos 7 génios, é bom para começar. Creio eu que o terceiro que passou chama-se Infomob, portanto é um projeto que nós temos em que editamos, fazemos livros, estamos neste momento com 3 livros, vamos fazer mais em breve. Eu já não sei se é o quarto ou o que, acho que é o quinto. O quinto projeto chama-se Missão Solidária. Depois de realmente nós conseguirmos fazer alguma coisa, pronto, e assim, eu comecei realmente a trabalhar, a fazer os meus projetos enquanto estudava e foi a partir daí que eu comecei a sustentar-me a mim próprio, ganhar dinheiro, foi por aí que eu comecei, foi o meu principal objetivo, ganhar dinheiro para me sustentar. A partir de certa altura, realmente, depois de eu ter implementado vários projetos, ok, já estou como queria, já tenho a minha sustentabilidade, já não preciso de percorrer muito mais caminho para estar bem. Comecei a pensar realmente nos outros. Missão Solidária, portanto, é um projeto em que damos aos outros. E por fim temos ali um projeto, também tínhamos, um projeto, planos de formação base tecnológica, ensino de informática, vamos começar em breve. Entregaram-nos agora um pequeno livro que eu fiz, tanto para esta conferência como para uma na segunda-feira, em que fui convidado, o Ativo 2012, que foi um espetáculo já agora, parabéns Fernando, e Hélder, parabéns Hélder. E pronto, é assim, basicamente, portanto, já que me convidaram para cá estar, já que me convidaram para eu vos dar algo de bom, pronto, que eu tenha, eu realmente tento transmitir-vos aí um bocadinho daquilo que eu sigo para ser empreendedor, para conseguir sempre mais. Sou muito feliz com aquilo que eu já alcancei, realmente já passei por mais dificuldades na vida, períodos mais fáceis, períodos mais difíceis, se calhar a perda de familiares, da mãe, etc., fez realmente passar-me por alguns períodos difíceis e fez-me lutar, precisei de lutar e realmente hoje em dia consegui. Eu já me perdi completamente, até porque eu fiz isto assim muito rápido, mas pronto, aí fala-se sobre coragem, fala-se sobre criatividade, fala-se sobre iniciativa, liderança, decisão. Portanto, hoje em dia, no fundo, para liderar, pronto, aqueles seis projetos que passaram, são alguns dos meus projetos, para liderarmos todos estes projetos, para liderar 20, 30 pessoas, torna-se difícil. Portanto, eu estou nesta fase de tentar liderar 20, 30 pessoas e isso realmente exige muito de nós. Temos que dormir menos, temos que trabalhar mais, temos que estar sempre à frente para conseguir transmitir a essas pessoas algo em que nós acreditamos e eles possam acreditar também, possam tentar acreditar muitas vezes em algo que nem sequer existe. Eu digo, olhem, vamos criar uma Universidade Júnior mais tarde, aqui em Vila Real, neste momento não existe, Universidade Júnior, mas vai ser muito difícil neste momento implementar assim do nada. Precisamos de um grande edifício, precisamos de muito investimento, portanto, de muitos recursos humanos, mas calma, vamos de grau a de grau. Vamos criar um clube de gênios, ou algo de gênios, pronto, foi aquilo que surgiu. Vamos criar um clube de gênios, é um projeto de apoio escolar, tem cerca de um mês, temos sete gênios, como vos disse há pouco, e sei que vamos lá chegar, é essa Universidade Júnior que será algo brutal, espetacular, mas pronto, tem que ser por passos. Pronto, é assim, eu passo todos estes conceitos e aquilo que eu queria fazer, mas que não consegui, era relacionar estes conceitos que estão a passar com os meus projetos. Ok, eu falo-vos um bocadinho sobre os projetos, portanto, Music School é a escola de música que eu formei há três anos, neste momento temos cerca de 100 alunos, temos 10 pessoas que trabalham connosco, e todos os outros projetos, já não dá tempo. Portanto, Associação Geração Emergente, nós temos imensos projetos em vigor, férias divertidas para os mais jovens, como viram, trabalhamos menos com os mais jovens, precisamos de voluntários para a missão solidária, portanto, têm aqui o mail, tinham aqui o mail, e se vocês realmente tiverem interessados, vêm ser nossos associados para ajudar as pessoas que mais precisam, para trabalhar connosco, estão à vontade, ok? E é só isso, obrigado. Ah, exato, e está no livro, os contactos estão no livro, portanto é só ligar, está bem? Esses números são meus. Obrigado.